A Universidade Santa Cecília promoveu dos dias 22 a 24 de novembro, em parceria com a subseção, um congresso internacional de direito de saúde. O evento contou com a presença de renomados pesquisadores do direito e de áreas relacionadas à saúde do Brasil e de países como Espanha, Portugal, Colômbia, Argentina, Chile e Uruguai. Veja na matéria como foi o evento. O direito da saúde é um direito novo, é um direito que envolve muitas matérias, é uma matéria multidisciplinar e nisso nós precisamos fomentar o estudo sobre essa matéria. A Universidade Santa Cecília lançou esse curso Estrito Censo de Mestrado, que é o primeiro no Brasil. Então agora está realizando, estamos realizando em parceria esse congresso internacional com vários doutrinadores de renome aqui no Brasil e em outros países e vamos sempre que puder nós vamos incentivar esses estudos, esse aprimoramento e em novas áreas, para capacitar profissionais em novas áreas do direito. Como é uma área multidisciplinar, nós temos palestrantes de vários países e de algumas áreas de atuação que se relacionam com o direito da saúde. Agora mesmo nós vamos ter na palestra da doutora Cláudia Lima Marques, renomada na área do consumidor, mas que também envolve questões de planos de saúde e tudo mais, que se envolvem com o direito da saúde. Os trabalhos apresentados também por mestrandos e professores de altíssimo nível para começar você a ter uma doutrina sobre o tema direito da saúde. Então é importantíssimo a realização desse evento. Esse congresso, ele tem sete eixos temáticos e ele praticamente abrange todas as áreas de interesse do chamado direito da saúde nas suas dimensões individuais e coletivas. Então uma dessas dimensões é o sistema de saúde suplementar no Brasil. Então nós vamos trabalhar com esse tema na nossa palestra, na nossa conferência, uma fala, na verdade, bem informal, com uma troca de opiniões e de ideias. E o que a gente vai fazer, a nossa proposta para esse congresso é fazer uma retrospectiva da visão dos planos de saúde nos tribunais superiores no ano de 2018. Nós tivemos aí, desde fevereiro até agora, em novembro, nós tivemos algumas decisões que podem ser marcos da jurisprudência brasileira em relação ao direito da saúde. começando, por exemplo, em fevereiro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou a matéria da constitucionalidade da Lei 9656 de 1998, que é a lei que é o marco regulatório dos planos de saúde no Brasil. Então esse julgamento do Supremo Tribunal Federal foi um julgamento importante porque ele, embora ele já tivesse antecipado por meio de eliminar a posição que pretendia adotar, mas quando ele fez o julgamento plenário, agora ele assentou a jurisprudência do Brasil a respeito de uma série de questões. Por exemplo, que quem fez plano de saúde, celebrou o contrato de plano de saúde antes da Lei de 98, não pode ser forçado a aplicar a Lei de 98, tem que renegociar o contrato. Essa foi uma das decisões do Supremo. Outra muito importante, e essa foi muito mesmo, é relativa ao reembolso que os planos de saúde precisam fazer para o poder público em relação aos beneficiários que foram atendidos pelo SUS. Esse é um assunto muito importante, o Supremo bateu o martelo em função disso. São hoje algo em torno de 10 bilhões de reais que o poder público tem a receber dos planos de saúde e há uma série de questões, de barreiras e de questionamentos que ainda devem ser sanados para que a cobrança desses valores avance, porque ela é feita tanto na esfera administrativa como também na esfera judicial. Então são dois pontos importantes que nós vamos tratar. E para finalizar o trabalho, a gente vai pegar a última decisão, essa não é do Supremo, é do Superior Tribunal de Justiça, agora de novembro, agora de 2018, que fixou uma tese num recurso repetitivo, esse recurso, por exemplo, ele tem validade para todo o Brasil e ele vincula as decisões de outros juízes, dizendo que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos que não estão registrados pela Anvisa. Então essa também é uma decisão importante, que já vem sendo discutida no âmbito da saúde suplementar e está sendo discutida no âmbito da saúde pública. Há um recurso no Supremo Tribunal Federal pendente de julgamento sobre esse assunto, só que é da área pública. Na área privada da saúde suplementar, a questão acabou de ser pacificada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma retrospectiva de 2018 nos planos de saúde, no sistema de saúde suplementar. Olha, o PROCON vem trabalhando de forma intensa nesse sentido, nós temos uma parceria aqui chamada Parceiros da Cidadania junto com a ANS, a Agência Nacional de Saúde, porque é um dos temas mais pujantes envolvendo relação de consumo. Nós recepcionamos vários tipos de demanda, de reclamações, sempre na história administrativa, que vão desde negativa de cobertura, aumento por faixa etária, majoração abusiva de mensalidades e tentamos, naquilo que é da nossa competência, encontrar um diálogo, na verdade uma harmonização para resolver administrativamente essa demanda. Nem sempre conseguimos, e aí muitas dessas ações acabam indo para o Poder Judiciário. Mas justamente o que nós tentamos fazer é uma colaboração de esforços também para evitar uma sobrecarga de trabalho perante o Poder Judiciário. O seminário, o Congresso, debate, discute justamente isso e de forma mais aprofundada do que é de interesse de todo operador do direito. Temos números, para o telespectador que nos acompanha ter uma ideia, nós falamos de 1.100, 1.200 atendimentos por mês e envolvendo planos de saúde algo próximo a 120, 150 atendimentos por ano. Então, quando a gente divide isso por mês, dá um número menor. Agora, é claro, isso acontece porque muitos desses assuntos, como falou a professora Cláudia Lima Marx, que trabalham à urgência, eles vão diretamente para o Poder Judiciário, vão direto para a Justiça e não passam pelo PROCON. Mas ainda assim é um número que nos interessa e que demanda essa atenção, razão pela qual a gente também pede essa colaboração de esforços com os outros protagonistas, aqui a Agência Nacional de Saúde, eventualmente o Ministério Público, enfim, para minimizar o impacto na vida dos consumidores. Nós fizemos uma parceria com a Qualicorp, que é a maior administradora de benefícios privada do país, para que esse canal de tratativa, de negociação, seja feito diretamente com o PROCON de Santos e permita uma resolução em tempo menor. E os resultados, isso foi feito agora, recentemente, em outubro, em final de setembro, começo de outubro, os resultados são expressivos. A gente anota essa redução no atendimento e uma celeridade na resposta dada ao consumidor. Os contratos de saúde, de consumo, eles têm duas características que os diferenciam, né? E eu procurei destacar. A primeira ideia é do tempo, né? Tempo, quando a pessoa está doente, pode ser um tempo de urgência. Tudo precisa ser rápido, eficiente, qualidade. Não se pode ficar discutindo se a pessoa tem ou não tem direito, ter a carteirinha de uma determinada plano de saúde ou não, né? Então, esse tempo de urgência, ele qualifica os deveres de boa-fé, deveres anexos de conduta. Também, a longa duração, no caso dos planos de saúde, também qualifica, porque o fim do vínculo tem que ser muito cuidado. O próprio Código de Defesa do Consumidor afirma que a continuação desses contratos cativos de longa duração é a decisão do consumidor. Outro detalhe importante é esse constante dever de informar. Os deveres de boa-fé, eles são cada vez mais importantes nas relações médico-paciente, nas relações entre os hospitais e as pessoas que ali vão ser tratadas. Recentemente, o Egrégio superou o Tribunal de Justiça, fez uma belíssima decisão nesse sentido, afirmando que a violação do dever de informar, no caso, foi uma cirurgia especificamente, pode dar aso à indenização per se. É uma espécie de inadimplemento do contrato, porque uma coisa é o erro médico, né? Mas existe no sistema do Código de Defesa do Consumidor o chamado defeito da informação, porque a informação significa liberdade, significa autodeterminação, significa o respeito ao outro, é esse que vai decidir com as vantagens e desvantagens, se ele tem tempo e se não é de urgência, né? O que ele fará. E os médicos e os hospitais devem ter essa ideia que o consentimento informado é essencial. Nós conseguimos juntar aqui uma equipe de bastante significativa, né? São 48 expositores. O direito da saúde é um direito, assim, novo, é uma área que ainda não é reconhecida nas faculdades como uma área especializada do direito. No entanto, para o advogado, isso tem um impacto violento. Porque nesse campo da saúde, o CNJ levantou 1 milhão e 500 mil ações em tramitação no Brasil relacionadas à saúde. Ou seja, é um campo profissional muito fértil, mas muito fértil efetivamente, apesar de não haver esse treinamento especializado nos cursos de graduação. Então, nós fundamos há três anos atrás aqui um mestrado em direito à saúde. Esse mestrado em direito à saúde está preparando justamente isso, alunos para que possam se aperfeiçoar, especializar no tema do direito da saúde, se preparar para serem melhores advogados nesse campo. A consequência é que a gente vai ganhando uma maturidade e hoje a gente pode discutir esse tema de direito à saúde com outros países, com outros estados da federação. O nosso ainda é o único curso na América Latina, mas há especialistas espalhados ainda no Brasil, especialistas espalhados na América Latina e na Europa que estudam esses temas. Então, nós conseguimos trazer todos, esse conjunto de 48 pessoas, de sete países, para que aqui pudéssemos discutir os temas mais atuais, mais relevantes do direito da saúde para que o advogado esteja apurado, atualizado para a defesa das demandas judiciais. A gente tem, na verdade, profissionais de várias áreas envolvidos no nosso curso. Então, a gente tem, logicamente, médicos, odontólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas que vêm estudar o direito da saúde. Mas o público central do nosso curso, do nosso projeto e do Congresso é, efetivamente, os advogados. Por quê? Porque tem diversas demandas que a gente precisa reaprender. Não é uma questão só jurídica. Então, eu preciso de, para um determinado cliente do nosso escritório, ele precisa ser retirado de um hospital e ser atendido dentro de casa. Só que ele não tem condições de saúde já para ser desatendido completamente. Ele precisa de um acompanhamento de um fisioterapeuta, ele precisa de um equipamento para continuar recebendo alimentação enteral, continuar recebendo soro, o que seja. Então, ele precisa do que a gente chama, na linguagem mais comum, home care. Afinal de contas, o Estado deve oferecer a home care ou não deve oferecer a home care. O plano de saúde é obrigado a dar a cobertura para o home care. Então, isso chega à justiça. Só que o advogado tem que entender que, além de entender o lado jurídico, ele precisa conhecer o lado da saúde. Precisa entender o que efetivamente é de diferente ter ou não ter o home care. Porque o home care não é um serviço de saúde, é um jeito de dar, prestar o serviço de saúde. Aquilo que eu ofereço no hospital, eu preciso oferecer em casa. O serviço é o mesmo, é só onde é oferecido. Eu preciso conhecer a fundo, ter um pouco de entrelaçar os conhecimentos da saúde com o direito. Por isso que o nosso curso é muito difícil de ser montado, deu muito trabalho, a gente passou dois anos antes dele começar a existir aqui, trabalhando para que a gente juntasse o conhecimento da saúde com o direito. É, o interesse no nosso curso, que é permanente, ele sempre é muito alto. Tanto que a gente tem que selecionar candidatos, ter uma vaga limitada, então a gente sempre tem um corte de pessoas interessadas, então todo semestre a gente está selecionando novos alunos, mas sempre é um número limitado. E o congresso teve um impacto excepcional, porque apesar de ser o primeiro congresso, a gente ultrapassou 300 inscritos, nós estamos aí com vários presentes, mas também com projeção simultânea, com o site, as pessoas assistindo, então vê-se que a sociedade local percebe a importância deste evento também. Este congresso se repetirá todo ano. Foi um desafio que o Luiz Fernando, nosso presidente, nos colocou, de a gente consolidar um congresso com a ajuda da OAB. E a OAB espero que nos acompanhe nas próximas edições. Então a ideia é de todo ano nós faremos, no final de novembro, um congresso internacional de direitos da saúde. Outros cursos, aí nós temos que ver ainda novos planos. Bom, a Espanha e o Brasil são países da mesma tradição cultural, mas há alguma diferença específica na aplicação do direito de consumidor ao campo da saúde na Espanha e no Brasil. Agora na Espanha, nós estamos promovendo a possibilidade de que o direito de consumidor seja aplicável não só nas relações privadas, mas também nas relações públicas. O paciente, o usuário de serviços sanitários públicos é também um consumidor. Isso proporciona um regime mais beneficioso porque no âmbito do direito de consumidor a responsabilidade do fornecedor é uma responsabilidade Brasília e Espanha pertenecem a mesma tradição cultural comum, mas no âmbito do direito de saúde e do direito de consumidor aplica-se de forma distinta, diferente, porque na Espanha as últimas tendências permitem a aplicação do direito de consumidor não só às relações privadas, mas também às relações públicas. É por isso que eu tenho entendido que aqui no Brasil o direito de consumidor aplica-se só aos contratos privados de saúde suplementares com um plano de saúde. Isso é interessante, mas em Espanha é uma nova tendência de aplicar o estatuto jurídico do consumidor também aos pacientes que são atendidos em unidades públicas. Isso não significa mercantilização da relação jurídica, significa a possibilidade de aplicar a responsabilidade objetiva. Portanto, é um estatuto muito mais beneficioso para o consumidor que o estatuto tradicional. é a principal diferença que eu posso encontrar entre os distintos âmbitos jurídicos. Comparando Espanha e Brasil, a questão dos contratos de consumo, a questão da aplicação do direito do consumidor na Espanha vale tanto para as relações privadas quanto para as relações na saúde pública. Então, é uma legislação que é mais vantajosa para o usuário, para o consumidor do serviço, tanto o privado quanto o público da saúde. E, nesse sentido, o Brasil ainda precisa caminhar para que a sua legislação não seja tão benéfica para a administração pública em detrimento do usuário do serviço do SUS, do Serviço Único de Saúde. Então, creio que ficou muito claro que o professor veio deixar esse recado para o Congresso, para os ouvintes, para os advogados brasileiros, que o Brasil ainda precisa caminhar nesse sentido. Viene sendo tratado a través de uma nova legislação sobre o canábis que implicou que o Estado uruguai assumisse esse mercado inspirado na política de redução de risco e danos, que implica reconhecer que quem consome tem um problema, que o problema pode ir desde ser um simples consumidor, ser um consumidor problemático, ou ter uma adicção ao canábis ou outro tipo de drogas, e que o tratamento já, o tradicional, que é o da abstinência no consumo, é demonstrado não dar resultado, e então se busca justamente a través da redução de risco e danos, buscar terapêuticas alternativas que permitam a recuperação e a rehabilitação se é um adicto ou se é um consumidor problemático, mas a partir de outras técnicas que não são as clássicas. E a redução de risco e danos também vem por o fato de que ao assumir o Estado o mercado da marihuana, do canábis, ao produzir no país e ao estabelecer vías de acesso controladas por o Estado, como é a possibilidade de que se autocultive con um limite de plantas por cada núcleo familiar, ou que se compre em farmacias habilitadas por o Ministério de Salud a esses efectos, ou que integre um club canábico, um club de productores de cannabis, isso determina que a calidad do produto que consuma não seja tão atentatório como com a saúde, porque partimos da base de que, efectivamente, o cannabis é perjudicial para a saúde e isso estabelece a legislación e o Estado uruguai estabelece expressamente, verdade, mas ao menos poder determinar que o acesso seja um produto de melhor qualidade e que não tenha que aceder através do narcotráfico por todas as consequências que isso tem para as pessoas e seus núcleos familiares. O doutor Fernando trouxe para o nosso congresso uma visão da nova legislação que atualmente é aplicada no Uruguai em relação à redução de riscos por consumo de drogas focado mais precisamente o uso da maconha, o uso da marihuana que hoje foi assumido, o controle do mercado de venda da cannabis, da maconha, ela foi assumida pelo Estado uruguaio na medida em que passou a controlar a venda inclusive com a questão das pessoas poderem plantar nas suas casas comprando em farmácias de forma controlada e nesse sentido o governo entende que a população sofrerá menos riscos pelo narcotráfico, pela utilização de drogas manipuladas e o governo nesse sentido tem a possibilidade de fiscalizar até por ser um país pequeno de fiscalizar melhor como que as famílias estão lidando com o seu plantio em casa como que as pessoas estão comprando nas farmácias e também ajudar a diferenciar e a suprir as questões envolvendo quem é um simples consumidor e quem é aquele viciado, o adicto. Então é uma visão muito interessante que aqui no Brasil ainda não temos e é importante para elucidar as dúvidas dos colegas e conhecer essa visão da legislação uruguaia que recentemente foi implantada no país.